O que é que precisas de fazer ou como é que vais arranjar uma música para que ela se torne um potencial hit, este ano ainda ou no próximo ano, em 2023. No seguimento de um estudo feito pelo grupo PA Media, foram tiradas algumas conclusões sobre algumas características que podemos levar em conta para criarmos um hit, isto é, foram ouvidas e analisadas cerca de 1400 músicas que estavam no caminho ou se propunham a chegar ao número 1 no Reino Unido e foram tiradas as conclusões bem interessantes e que podemos falar aqui neste vídeo para teres em consideração quando tiveres a construir uma música, caso queres que essa música vá um pouco mais longe ou bata de alguma forma. Estamos a falar de conclusões tiradas principalmente de músicas mainstream, músicas que chegaram ao número 1, músicas que tocaram nas rádios e o interessante no meio deste estudo é entendermos a mentalidade do ouvinte e portanto quando nós estamos a produzir, a pensar na maneira como queremos que a nossa música impacte, nós no fundo estamos a aplicar a psicologia no contexto musical. Existem várias técnicas, vários gatilhos sonoros, inclusive relacionados com o arranjo, o incremento, a retirada de tensão, a mudança de tom, a alteração de velocidade, existem várias características que vão ditar, digamos, o sucesso da tua música nos dias de hoje, principalmente na era digital. O facto de se entregas a substância e a ideia central logo toda de uma só vez, se aguardas, tudo isto é discutido e várias conclusões foram retiradas através desse estudo e vamos falar aqui sobre essas conclusões. Portanto, eu não vou resumir aqui o estudo em detalhe, eu vou deixar o link para a matéria também aqui embaixo na descrição, caso vocês se queiram aprofundar. Agora, eu vou falar de algumas coisas e de algumas conclusões realmente que se tiraram e dessas conclusões então, extrair o ponto-chave ou a dica para implementares nas tuas produções. A proposta do vídeo é esta. Já agora, se gostas do nosso conteúdo e estás aqui no canal, não te esqueças só de fortalecer o vídeo com um like e seja do muito a que este conteúdo te chegue a mais gente. Partilha este vídeo também com algum músico, com algum amigo, com o pessoal que tu conheces que produz, para que quem sabe consiga acender uma luz e darem uma ideia para o projeto dessa pessoa. Comenta aqui embaixo, interage com o vídeo e faz alguma coisa porque isso é muito importante para o YouTube entender que o vídeo é bom e para distribuir para mais pessoas. Sem mais conversa, vamos então para o vídeo. O que eu estava a dizer é que foi feito então uma nova pesquisa pelo grupo PA Media, mais especificamente pelo jornalista Ian Jones, que passou os últimos meses a analisar cerca de 1.400 músicas. Estas músicas propunham-se a chegar ao número 1 no Reino Unido, nas rádios e nos meios de comunicação e esta é dita amostra. Foi daqui que extraímos estas conclusões e não podemos esquecer que acima de tudo o Reino Unido, no que respeita a cultura musical, tendência musical, música eletrónica, por exemplo. Nesse aspecto eu acho que eles estão muito evoluídos e, portanto, utilizarmos o Reino Unido como amostra ou como referência, sem dúvida que deste mercado dá para extrair realmente muita informação. Uma coisa que se separou neste estudo foi a mudança de tecla durante uma música. Até mais ou menos ao início da década de 80, que é chamada a era do Power Ballad, até essa era nós notámos realmente que as músicas que chegavam aos tops tinham variação de tecla. Por exemplo, até à década de 50, verificou-se que cerca de 40% das músicas que tocavam, nessas músicas havia uma variação de tecla. Isto até à década de 50. Isso manteve-se mais ou menos até à década de 80 e depois a partir daí é que deixou de se verificar isso. Portanto, nunca mais se verificou ou os casos que verificámos foram casos muito pontuais. Uma coisa que caiu em desuso e ficou fora de moda e cada vez mais se confirma isso. Se basta analisarmos as músicas que estão a tocar na rádio e que estão a chegar aos tops, elas não têm qualquer variação de tecla. Portanto, isso será a primeira dica. Não fazer qualquer alteração nesse sentido. Atenção que eu não estou a dizer que isto é positivo ou é negativo do ponto de vista criativo. Eu acho que acaba por ser um pouco negativo, sem dúvida, porque quando temos essas variações e essas dinâmicas, a música pode ser muito mais interessante, mais envolvente e não ser só um produto mais redondo, mais fechado e não tão aberto a essa variação. Essa é a minha opinião, mas agora também não estou a dizer que isto é mau, que isto é bom. Acho que é altamente discutível. A verdade é que as pessoas gostam cada vez mais de música sem variação de tecla. Portanto, é um ponto interessante e uma conclusão interessante. Não fazer essa variação de tecla durante o nosso arranjo. Outra coisa que deixámos de ter na música e cada vez se verifica menos, principalmente desde 2011, isto é, até 2011 verificou-se em algumas músicas também pontualmente, mas a partir de 2011 praticamente desapareceu. São casos excepcionais, que é os fade-outs. Sabia coisa que era muito presente na música até ao início dos anos 2000? Era o fade-out ou até mesmo o fade-in. O fade-in ainda continua a verificar-se. Há muitas músicas que crescem em fade-in com um filtro. Eu mesmo utilizo muito essa técnica e acho que é uma boa maneira de, muitas vezes, quebrares algum writer's block. É fazer-se um fade-in no início com um filtro aplicado a todos os instrumentos e eu acho que funciona bem, pois põe um drop que, entretanto, desliga a ressonância ou baixa a frequência, enfim. Dá para fazer cenas interessantes com os filtros e fade-ins. Agora, fade-outs, músicas a acabarem fade-out, teres um fade-out ao meio da música, isso praticamente desapareceu. Isso praticamente, as pessoas não querem ouvir porque quebra ali o ritmo. As pessoas querem um produto rápido, um produto sem tanta variação dinâmica, que entregue exatamente aquilo que o ouvido pretende ouvir. Outra coisa que não podemos esquecer é a era do streaming e, ao longo deste vídeo, vamos chegar lá porque também há aqui um fator muito importante que são as reproduções do Spotify pagas, que elas só são pagas, neste caso, a partir dos primeiros 30 segundos. Portanto, há aqui também uma questão relacionada com o negócio, relacionada com as reproduções, com a tendência do digital e do streaming e o fade-out também desaparece por causa destas questões. Mas já vamos chegar lá, isto aqui era só um parênteses para já. A verdade é que, deixámos de ter os fade-outs, parece que as pessoas têm menos paciência para apreciar a obra, tal e qual como o produtor ou o músico quis que ela fosse ouvida e fazia sentido a nível de história, a nível de uma coisa que não acaba. Portanto, é como se houvesse uma continuação, o fade-out. O fade-out não fecha completamente, deixa em aberto, muitas vezes, sei lá, o feeling da música em si. Mas isto é mais uma dica aqui, mais uma coisa a realçar, mais uma conclusão a se tirar. Portanto, para 2023, como falámos, não haver variação de tecla e a não utilização dos fade-outs. Não está a bater as músicas que foram analisadas, nenhuma delas que chegou ao número 1, pelo menos a partir de 2011, salvo exceções, e mesmo assim não chegaram ao número 1. Foram músicas que bateram, mas não obrigatoriamente chegaram ao número 1, portanto, já não se utiliza os fade-outs e, portanto, isso será uma dica. Não utilizar fade-outs. Em relação ainda à mudança do tom e à mudança da tecla, que eu falei anteriormente, uma coisa que também foi concluída foi que estas mudanças, também a retirada dos fade-outs e tudo mais, e outras coisas que vamos falar daqui em diante, devem-se também ao facto da forma como fazemos música nos dias de hoje. Isto é, as coisas mudaram. Agora utilizamos DAWs. Nós, hoje em dia, olhamos para a música toda visualmente, ao passo que, anteriormente, utilizava-se muito mais o feeling do músico, estar a tocar em estúdio, com todos os erros humanos inerentes, e que, muitas vezes, eram necessários para quebrares um bocado ali o enjoo, digamos assim, que estás sempre a tocar igual. Então, havia algumas mudanças de tom, havia algum dinamismo por parte do músico, e isso foi-se perdendo pela forma como produzimos hoje em dia. Tu já não precisas desses músicos todos. Muitas vezes tens muitos recursos numa DAW que permitem produzir tudo de uma forma totalmente diferente. Primeiro, muito mais rápida, com um acesso visual muito mais intuitivo, com muito mais ferramentas à tua disposição. Isso, naturalmente, vai mudando a forma como vês a música e como fazes a música em si, por exemplo. Tu tinhas, então, os músicos que faziam, muitas vezes, essa mudança de tom, para dar ali o dinamismo. Isso foi retirado, por exemplo, e foi substituído pela mudança dos harmónicos, ou da parte harmónica da música. Muitas vezes, quando estás a trabalhar com outras camadas mais úteis, com sintetizadores, então tu consegues fazer essa variação para que o ouvinte realmente perceba esse dinamismo e essa variação na escala, através dos harmónicos, sem teres, obrigatoriamente, de mudar a tecla ou o tom de um instrumento em específico, ou até mesmo de um instrumento mais responsável por questões melódicas. Então, para criar esse dinamismo, tu crias ele de uma forma mais sutil e, através das DAWs, o Ableton Live, a FL Studio, esses programas de produção, é muito mais fácil de dominar e veres estas duas coisas, ou estas três coisas, porque temos melodia, harmonia, bateria, a funcionar em simultâneo, conseguires mudar tudo isso e fazeres ali quase que magia para o ouvinte nem entender o que está a acontecer, mas realmente estão a acontecer mudanças súteis no instrumental e isso deve-se tudo ao facto da tecnologia ter evoluído e neste momento trabalharmos essencialmente com DAWs. Uma coisa que também se está a perder e pode ser também mais um ponto para este vídeo, eu até fico um pouco constrangido em levantar isto como uma dica, não é? Porque eu estou a falar de acordo com as tendências de consumo e tendências de mercado, não estou a falar de acordo com aquilo que eu acho. Eu estou a te dar dicas para ir de encontro com as tendências de mercado e de consumo, embora eu não esteja totalmente de acordo com elas, mas é assim que o mercado funciona e agora tu é que decides, eu não sou ninguém, para dizer se deves ou não atender esse mercado mais mainstream, se deves-te manter mais real, mais underground e fazeres a tua cena mais real. Eu não estou aqui para julgar nem para dizer que deves ou não fazer. Tu és de onde tu trabalhas, és de onde o teu destino, tens um projeto para ti, tu é que sabes o que vais fazer com esta informação que eu te estou a passar, mas a verdade é que atualmente os intros, ou músicas com intros muito grandes, começam por bater menos. E batem menos e nós voltamos aqui à questão do streaming, não é que possamos culpar o streaming, o streaming não é culpado, até porque o streaming é uma funcionalidade, é um conceito, é um conjunto, muita coisa, no mais poderíamos culpar as pessoas por estarem a perder essa exigência na qualidade e no requinte da música, ao ponto que já não conseguiriam apreciar uma música que conte uma história com uma introdução longa, com desenrolar, com solo, com fade-ins, com fade-outs, com mudanças de tons, coisa mais dinâmica, mais complexa, mais longa, como ouvíamos nos anos 70, anos 80, músicas de 8 minutos, 9 minutos, as pessoas estão a perder a capacidade de esperar pela música e por isso nós produtores muitas vezes temos que entregar e de acordo com este mercado e voltando também inclusivamente àquele parênteses que eu fiz há pouco do Spotify, dos primeiros 30 segundos, que são os primeiros 30 segundos monetizáveis a nível de reprodução, portanto, o produtor quase tem que entregar logo o produto, ignorando uma introdução complexa e séria e passando logo para os refrões, para os drops, para os acumulares de energia e isto também tem tudo a ver com a situação que se vive atualmente, as pessoas hoje em dia parece que procuram cada vez mais o prazer rápido através do conteúdo rápido como os reels, redes sociais, a informação a correr, 24 horas por dia sempre a bombar, as pessoas não, sei lá, param pouco para apreciar realmente uma obra, para ver um vídeo completo de meia hora, para escutar uma música de 5 minutos e então a tendência é cada vez mais os produtores fazerem as músicas mais compactas que entreguem logo a substância, entreguem logo aquilo que é importante para satisfazer cada vez mais rápido e cada vez mais imediatamente essa necessidade do consumidor e essa tendência de mercado também está relacionada portanto com essa ansiedade do consumidor em querer receber o prazer rápido, a libertação da tal dopamina e depois a questão toda financeira da monetização, portanto, para garantir a monetização tens que prender o ouvinte, garantir os primeiros 30 segundos e entregar logo o conteúdo e isso então como eu ia dizer para resumir seria mais uma dica encurtar mais os inícios e ir mais direto ao ponto para prenderes o ouvinte e garantires também o teu clique a tua reprodução e quem sabe se a tua música tiver realmente qualidade o teu futuro o teu sucesso como produtor ou como artista uma conclusão muito interessante também retirada neste estudo uma coisa que se concluiu foi que as músicas produzidas em escalas menores tiveram mais saída mais sucesso portanto normalmente as músicas produzidas em escalas menores são músicas mais mórbidas mais negativas a nível de mood não obrigatoriamente mas normalmente quando produzem escalas um pouco mais altas a música soa de mais alegre mais energética agora quando produzem escalas menores a música vai se soar mais melancólica mais triste uma coisa mais metrospectiva e essas escalas menores tiveram efetivamente mais saída nos últimos anos mas também especula-se que isso possa estar relacionado com o dark pop e essencialmente o trap portanto isso não quer dizer que seja aqui uma regra pode ser uma dica portanto se estives a produzir esses estilos cenas mais dark neste momento talvez tenhas então maior possibilidade de sucesso porque realmente essas escalas menores neste momento estão a bater mais depois eu vou ter as conclusões retiradas relacionadas com género e com raças eu acho que esses são pontos que para mim não têm importância absolutamente nenhuma isso foram só dados estatísticos acho que não podemos meter aqui nenhuma dica relacionada com isso seria extremamente ridículo e basicamente são estas as dicas estas dicas que falámos aqui estão a aparecer neste momento listadas aqui no vídeo para que não te esqueças e para que tenhas em consideração caso realmente queiras fazer um hit de sucesso isto são apenas guidelines ok não leves isto à letra porque conforme vimos e foi um vídeo ainda um pouco longo isto levanta aqui muitas questões relacionadas com qualidade musical complexidade musical o nosso contributo também porque nós temos aqui portanto uma moeda com dois lados num dos lados está realmente a tua progressão na carreira e a possibilidade de ganhares algum dinheiro extra com isso no outro lado está a quem tu és a cena que te manteres real ou não e respeitares-te a ti próprio ou respeitares a tua música ou seguires a tendência de mercado eu não estou aqui a dizer que um lado ou outro são bons ou são maus portanto são decisões que tomamos cada um sabe sim não estou aqui para julgar ninguém apenas para falar que estes pontos aqui são efetivamente na indústria principalmente nesta questão toda do streaming são realidades ok são realidades eu quis trazê-las aqui em formato dica mas ao mesmo tempo também para refletirmos um bocado sobre elas e pensarmos um pouco para onde é que estamos a levar a música que estamos a produzir se gostaste do vídeo não te esqueças de deixar um like isso ajuda muito fortalece aqui o canal se chegaste aqui pela primeira vez ok este aqui por causa do título do vídeo não te esqueças de se inscrever ativa o sininho das notificações estamos a partilhar aqui conteúdos todas as semanas e quero agradecer especialmente a ti que ficaste até este momento do vídeo eu fiz aqui um vídeo um pouco diferente liguei aqui a câmera antiga só para ver como é que ficava aqui com o olho de peixe também gostava de dizer que estes últimos tempos tivemos um pouco parados os últimos 10, 15 dias porque eu fui pai outra vez a minha vida teve uma correria muito obrigado a todos também pela compreensão de eu ter tido aqui menos tempo nas redes sociais para partilhar mais conteúdos mas estamos de volta muito felizes e com muita energia e ficam essas dicas para vocês para refletirmos a descrição também está aberta nos comentários e não te esqueças de passar no nosso site em www.kvmusicbeats.com caso queiras aprender a produzir em Ableton Live em FL Studio entras a fundo neste mundo no nosso site expomos de vários cursos mentoria e muitos serviços para produtores e beatmakers novos artistas pessoal que está a entrar no cenário e no game agora e eu vou ficar por aqui quem falou contigo foi o Remag que eu te peço um pequeno abraço estamos juntos até o próximo vídeo e rala